Quadrado 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 Velozes 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 Dor 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 Apagador 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 Desperdício 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 GÊNERO FLUXO SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO CONSTRUÇÃO 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 VELOZES DOR APAGADOR 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 DESPERDÍCIO DESPERDÍCIO GÊNERO 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 FLUXO FLUXO SONO LENTO SONO LENTO CONSTRUÇÃO 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 APARTAMENTO APARTAMENTO JÁ PADARIA 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 ARTZ 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 CORRE GOLF 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 ARTZ 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 CESSAR 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 SALVEM 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 Salve Apartamento Apartamento Magia Magia Já Já Padaria Padaria Arte Arte Corre Corre Golf Golf Aeroporto Aeroporto Cessar Cessar Salve Salve Sensato 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 Onda 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 Policial 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 Estrela 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 Luxo 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 Osso 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 Cantar 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 Bussola 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 Atriz 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 Lavar 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 Sensato Sensato Onda Onda Policial Policial Estrela Estrela Luxo 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 Osso Osso Cantar Cantar Bussola 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 Atriz Atriz Bless Lavar Lavar Opinião 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 Espécies 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 Acontecer 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 Esticam 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 Morto 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 Cansado 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 Máquina 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 Linha 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 Penhasco 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 Pessoa 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 Opinião 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 Esticam Morto Morto Cansado Cansado Máquina Máquina Linha Penhasco Penhasco Pessoa Pessoa Relaxar 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 Restaurante 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 Mãe 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 Se turno Se turno Conflito 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 Desajun 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 Rhinoceronte 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 Luta 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 Fábula 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Relaxar Relaxar Restaurante Restaurante Mãe Mãe Seturno Seturno Conflito Conflito Desajo Desajo Rhinoceronte Rhinoceronte Luta Luta Fábula Fábula Desenho animável Desenho animável Sal 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Capaz 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 Gastar 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 Imagina 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 Sujeito 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 Barulhento 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 Estrada 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 Acertar 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 Sacrifício 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 Sal Sal Nave espacial Nave espacial Capaz Capaz Gastar Gastar Imagina Imagina Sujeito Sujeito Parulhento Parulhento Estrada 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 Acertar Acertar Sacrifício Sacrifício Pé 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 Ônibus 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 Dedo 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 preto 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 ninguém 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 coelho 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 quer 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 ordem 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 procurar 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 pé 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 ônibus ônibus dedo deserto 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 preto 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 minguem 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 coelho 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 quer 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 ordem 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 procurar 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 alt alt centimetro centímetro 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 É gosto Temperatura 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 Cilômetro 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 Vidro 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 Lembrar 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 Piscina 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 Mer 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 Alto Alto Centímetro 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 Couro Couro Agosto Agosto Temperatura 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 Cilômetro 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 Lembrar Piscina Piscina Mar Mar Arquiris 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 Atual 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 Rosa 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 Primavera 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 Órgão Ouvir por acaso Supermercado 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Ponte 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 Arquiriche Arquiriche Atual Atual Rosa Rosa Primavera Primavera Grande Grande Órgão 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Supermercado Supermercado Olho para Olho para Punt Punt Colhaita 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 Tradicional 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 Favor 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 Dirigir 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 Pumão 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 Cadeira 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 Agia 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 Águia Puxar 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 Novembro 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 Função 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 Colhaita Colhaita Tradicional Tradicional Favor Favor Dirigir Dirigir Pulmão Pulmão Cadeira Cadeira Águia Águia Puxar Puxar Novembro 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 Função Função Sonho 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 Gravata 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 Caracol 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 Tunel 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 Turent 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 Durante Soberençalha 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 Propaganda 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Vantagem 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 Sonho Sonho Gravata Gravata Caracol 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 Tunel 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 Proprio Prroprio durante, durante, sobrancelha, sobrancelha, propaganda, propaganda, sala de jantar, vantagem, vantagem, missão, 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 sala de estar, sala de estar, sala de estar, sala de estar, garçonete, 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 tocar, tocar, redação, 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 bugada, 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 Lul, 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 Política, 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 Cheiro, 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 Responsabilidade, Responsabilidade, Missão, Missão, Sala de estar, sala de estar, sala de estar, garçonete, 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 tocar, 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 redação, Regulação, redação, Pogada, Pogada, Lul, Lul, Política, 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 Cheiro, 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 Responsabilidade, Responsabilidade, Aroma 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 Engenheiro 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 Violento 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 Beira 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 Toss 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 Timor 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 Água 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 Passeio 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 Ver Dragão 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 Aroma Aroma Engenheiro Engenheiro Violento Violento Beira Beira Tosse Tosse Timor Timor Água Água Passeio Passeio Ver Ver Dragão Dragão Gigante 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 Motocicleta 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 Sabedoria 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 Armário 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 Viado Viado Veado Viado 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 Perceber 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 Telefone 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 Ninho 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 Ensolarado 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 Pensar 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 Gigante Gigante Motocicleta Motocicleta Sabedoria Sabedoria Armário Armário Veado Veado Perceber 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 Ensolarado Pensar Pensar Revelar 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 Despesar 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 Treinador 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 Manhã Onça 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 Plano 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 Mar Plano 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 Sistema 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 Primo 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 Deslizar 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 Revelar Revelar Despesa Treinador Treinador Manhã Manhã Onça Plano Plano Mar Mar Sistema Sistema Primo 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 Deslizar 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 Inferior 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 CERVEJA 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 Científico 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 Cão 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Questionário 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 Buraco 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 Corpo 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 janeiro 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 inferior inferior compartilhar cerveja cerveja científico científico cão cão lugar colocar lugar colocar questionário questionário buraco corp 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 janeiro janeiro patrão 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 gabinets babinets 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 dificuldades 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 Biografia 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 Abrir 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 Terça 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 Travesseiro 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 Chaminé 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 Nubuloso 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 Patrão Patrão Gabinete Babinete Dificuldades 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 Virtude Virtude Biografia 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 Abrir 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 Terça 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 Travesseiro 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 Chaminé 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 Farmacia 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 Cobertor 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Metabol 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 Trimestre 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 Descasca 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 Desprezo 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 Económico 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 Programa Grama 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 Ser bom para Ser bom para Farmacia Farmacia Cobertor Cobertor Pasta de dentes Pasta de dentes Metamon Metamon Trimestre Trimestre Descasca Descasca Desprezo Desprezo Económico Económico Grama 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 Ventoso 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 Supurar 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 Fazenda 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 Fundo 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 Pão 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 Porta 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 Em Linha Rita 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 PEPINO RECOMENDAR 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 FÁBRICA 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 VENTOSO VENTOSO SUPURAR SUPURAR FAZENDA FAZENDA FUNDO FUNDO PÃO PÃO PORTA 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 PEPINO RECOMENDAR 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 FÁBRICA 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 CAVERNA 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 PRESENTE 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 HORROR 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 Violão 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 Quadra 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 Jarda 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 Ampla 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 Deleitado 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 Molhado 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 Justiça 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 Caverna Caverna Presente Presente Horror Horror Violão Violão Quadra Quadra Jarda Jarda Ampla Ampla Deleitado Deleitado Molhado Molhado Justiça Justiça Sem 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 Troca 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 Feliz 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 Meio Meio ambiente Meio ambiente Joalheria Neatrum Sólido 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 Ambição 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 Gentil 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 Trombeta 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 Troca Feliz Feliz Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Joalheria 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 Neatrum Neatrum Solidô Agr Dedicated Sólido Sólido Solidô Ambição Fazer Ambição Cyber Forma Gentil Gentil Trombeta Trombeta Cachecol 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 Influência 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 Polegar Polegar Polgar Polgar Convenção 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 Raiva 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 Clima 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 Só 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 Lagoa 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 Voz 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 Cachecol Cachecol Influência Polgar Polgar Convenção Convenção Raiva Raiva Clima Clima Só Só Lagoa Lagoa Chevoso Chevoso Voz Voz Mito 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 Violino 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 Afeição 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 Aguarde 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 Motivo 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 Bolo 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 Mês 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 Metade 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 Documentário 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 Acima 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 Mito Mito Violino Violino Afeição Afeição Aguarde Aguarde Motivo Motivo Um Bolo 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 Mês 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 Metade 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 Documentário 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 Acima 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 Car 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 Preparar 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 Suave 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 Círculo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Todo 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 Frango 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 Olhar 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 Prata 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 Milagre 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 Carro Carro Preparar Suave 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 Cerco Cerco Lidar Lidar com 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 Olhar Prata Prata Milagre Milagre Ponto 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 Serpente 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 Cadeira Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Vivo 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 Comum 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 Domingo 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 Solo 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 Seu Borges Seu Borges Seu Borges Seu Borges Seu Borges Porto 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 Brigo 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Vivo Vivo Comum Comum Domingo Domingo Solo Solo Cebores Cebores Porto Porto Perigo Perigo O van O van O van O van Sair 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 Coração 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 Completo 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 Historiador 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 Chapéu 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 Calamidade 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 Adulto 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 Caro 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 Corredor 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 O VAM O VAM Sair Sair Coração Coração Completo Historiador 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 Chapéu Chapéu Calco Calamidade 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 turma Calamidade 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 Corredor Pausinho 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 Abelir 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 Criatura 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 Júpiter 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 Juiz 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 Rio 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 rosa 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 palha noite 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 pausinho pausinho abelir abelir criatura criatura júpiter júpiter basquetebol basquetebol juiz juiz rio 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 rosa 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 palha palha noite noite banulho 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 rio derramat rio 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 Régua Régua Tapeligianicum 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 Enredo 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 Dancerino 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 Plástico 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 Herditariedade 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 Sombrio Hipopótamo 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 Bernulho Bernulho Derramar Derramar Régua Régua Tapele higiênico Tapele higiênico Tapele higiênico Enredo Enredo Dancerino Dancerino Plástico Plástico Herditariedade Herditariedade Sombrio Sombrio Hipopótamo 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 Acidente 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 Restejar 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 Fino fino, 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 adicionar, 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 avensor, 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 poluição, A final de semana A final de semana A final de semana Razo 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 Permitir 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 Placa 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 Acidente Acidente Restejar 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 Refino Refino Adicionar 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 Abençoe 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 Poluição 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 A final de semana A final de semana A final de semana Razo 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 Permitir 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 Placa 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 Ocultar 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 Dormir 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 Voleibol 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 Queixo 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 Mod 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 Pânico 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 Navio Navio Cinco 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 Submarino. Submarino. Questão. Questão. Ocultar. Ocultar. Dormir. Dormir. Vulei-bol. Vulei-bol. Queixo. Queixo. Modo. Modo. Pânico. Pânico. Navio. Navio. Cinco. Cinco. Submarino. Submarino. Célula. 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 Evolução. 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 Dés. 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 10 Routina 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 Fichicha 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 Cintura 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 Tratado 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 Montanha 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 Definição 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 Avô 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 Célula Célula Evolução Evolução Dez 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 Routina Routina Fichicha Fichicha Cintura 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 Avô Agarrar 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 Resistente 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 Ataque 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 Cebola 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 Contemporâneo 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 Idiota 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 Três 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 Divertido 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 Melo grito Melo grito Melo grito Melo grito Melo grito Divertido 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 Agarrar. Resistente. Resistente. Ataque. Ataque. Cebola. Cebola. Contemporâneo. Contemporâneo. Idiota. Idiota. Três. Três. Divertido. Divertido. No grito. No grito. Divê-lula. Divê-lula. Suspeito. 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 Contagem. 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 Precioso. 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 Surpresa. 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 Perdoar. 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 Colina. 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 Cortesia. 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 Biogum. 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 Comente. 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 Oralha. 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 Suspeito. Suspeito Contagem Contagem Precioso Precioso Surpresa Surpresa Perdoar Perdoar Colina Colina Cortesia Cortesia Biogum Biogum Comente Comente Uralha Uralha Secum 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 Curso 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 Serviço 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 Fadiga. Desvaneça. 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 Louco. 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 Estudioso. 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 Mátevó. 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 Comida. Comida. Século. Século. Curso. Curso. Serviço. Serviço. Outubro. Outubro. Fadiga. Fadiga. Desvaneça. Desvaneça. Louco. Louco. Estudioso. 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 Mátevó. Mátevó. Comida. Comida. Armonia. Harmonia. 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 Balaya. 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 Balaia Conveniência 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 Atitude 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 Boa lei Boa lei Boa lei Boa lei Trivelle 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 Anel 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 Museu 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 Truque 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 Esfera 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 Harmonia Harmonia Balaia Balaia Conveniência Conveniência Atitude Atitude Boné Boné Terrível Terrível Anel Anel Museu Museu Truque Truque Esfera Esfera Bruxa 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 Maio 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 Pai 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 Sentir 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Destino 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 Perto 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 Implorar 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 Profundo Destruir 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 Bruxa Meio Meio Pai Pai Sentir Sentir Casa de Fazenda Casa de Fazenda Destino Destino Perto Perto Implorar 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 Profundo Profundo Destruir Destruir Resistência 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 Cidade 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 Bateria 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 Casaco 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 Bif 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 Bateria Com T관 Ao controle Ao controle Ao controle Ligas 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 Genela 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 Nação 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 Memória 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 Resistência Resistência Cidade Cidade Bateria Bateria Casaco Casaco Bife Bife Ao controle Ao controle Ligas 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 Genela Genela Nação Nação Memória Memória Verão 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 Longe 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 Perseverança 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Tênis de mesa 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 Braço 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 Mente 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 Caminhar 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 Eutricidade 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 Electricidade Estação 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 Verão Verão Longe Longe Perseverança Perseverança Cidade Natal Cidade Natal Tênis de mesa Tênis de mesa Braço Braço Mente Mente Caminhar Caminhar Electricidade Electricidade Estação Estação Estuto 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 Morciaria 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 Espada 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 Inventar Inventar Negrau 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 Tapete 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 Vermelho Habilidade 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 Barco 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 Ritmo 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 Astuto Astuto Morciaria Morciaria Espada Espada Inventar Inventar Degrau 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 Tapete 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 Vermelho 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 Habilidade 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 Barco Barco Ritmo 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 A frugueite A frugueite A frugueite A frugueite Trancar 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 Falcão 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 Fantasma 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 Sofá 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 Pontapé 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 Largura 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 Agência dos Correios 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 A PRINCIPAL FALHOU A FRUGUETE TRANCAR FALCÃO FANTASMA FANTASMA SOFÁ SOFÁ PONTAPÉ PONTAPÉ LARGURA LARGURA AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS A PRINCIPAL A PRINCIPAL FALHOU 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 ROMPAS 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 DÉCADA 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 TECNOLOGIA 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 DIABO 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 Pogás Pogás Escola 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 Controversia 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 Lago 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 Elegancia 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 Personagem 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 Rompas Rompas Década 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 Tecnologia Tecnologia Diabo Diabo Pogás 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 Escola Escola Controversia 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 Lago 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 Elegância 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 Personagem Personagem Andorinha 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 Partida 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 Adormecido 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 Lucro 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 Guarda-chuva 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 Pauzinhos 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 Nativo 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 Discutir 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 Fúria 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 Vésebol 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 Andorinha Andorinha Partida 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 Adormecido Adormecido Lucro Lucro Guarda-chuva 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 Pauzinhos Pauzinhos Nativo Nativo Discutir 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 Fúria Fúria Vésebol 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 Nutrição 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 Friado 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 Quarto 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 Retorna 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 Errado 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 Escorregan 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 Caridade 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 Quente 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 Máximo 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 Irmão 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 Nutrição Friado Friado Quarto Quarto Retorna Retorna Errado Errado Escorregar Escorregar Caridade Caridade Quente 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 Máximo Máximo Irmão Irmão Triângulo 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 Fantasia 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 Torta 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 Junho 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 Sala de aula Cortina 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 Rico 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 Picante 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 Lenço 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 Triângulo Triângulo Fantasia Fantasia Torta Torta De volta De volta Junho Junho Sala de aula Sala de aula Cortina Cortina Rico 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 Picante 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 Lenço 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 Herói Herói Minhoca 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 Luva 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 Lápis 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 Impor 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 Laboratório 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 Pinista 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 Padeiro 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 Passatempo 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 Pescador 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 Herói Herói Minhoca 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 Impor Laboratório Laboratório Pinista Pinista Cadeiro Cadeiro Passatempo Passatempo Pescador Pescador Repetir 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 Péle 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 Reposa 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 Documento 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 Forte 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 Elemento Inteligência 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 Late Lento. Olhar em volta. Tubarão. Minuto. 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 Repetir. Repetir. Pelo. Pelo. Repousa. Repousa. Documento. Documento. Forte. Inteligência. Inteligência. Lento. Lento. Olhar em volta. Olhar em volta. Olhar em volta. Tubarão. Tubarão. Minuto. Minuto. Facto. 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 Sultrar 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 Propriedade 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 Educado 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 Mosca 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 Aplaudir 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 Transmissão 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 Queijo 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 Instrumento 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 Tráfego 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 Facto Facto Solitar Solitar Propriedade Propriedade Educado Educado Mosca Mosca Aplaudir Aplaudir Transmissão Transmissão Queijo Queijo Instrumento Instrumento Tráfego Tráfego Camelo 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 Pingo Pingo Vida do pé 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 Alma Alma Guarda 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 Conhecer 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 Triunfo Tollet 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 Bahia 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 Darrera 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 Camelo Camelo Ping Ping Dido do pé Dido do pé Alma Alma Guarda Guarda Conhecer Conhecer Triunfo Triunfo Tollet 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 Bahia 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 Barrera Barrera Generosidade 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 Elogiu Elogio Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Limpar 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 Diminuir 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 Seco 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 Ângulo 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 Filha Falar 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 Espero 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 Generosidade 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 Elogio 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Limpar 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 Diminuir 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 Seco Seco Limpar Espero Candidato 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 Exemplo 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 Ficção 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 Resolver 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 Lindo 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 Vaca 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 Visunhança 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 Dominária 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 Padronizar 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 Ator 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 Candidato Candidato Exemplo Exemplo Ficção Ficção Resolver Resolver Lindo Lindo Vaca 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 Vizinhança 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 Dominária Dominária Padronizar Padronizar Ator Ator Hora Futebol Futebol Solgave 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 Vitória 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 Virar 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 Atividade 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 Possível 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 Qualidade 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 Afiado 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 Cabelo 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 Hora Hora Futebol Futebol Soldado Soldado Vitória Vitória Virar Virar Atividade Atividade Possível Possível Qualidade Qualidade Afiado Afiado Cabelo Cabelo Realizar 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 União 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 Cheio 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 Alvo 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 Campeão 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 Advertir 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 professor artista 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 resumo 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 modéstia 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 realizar realizar união união cheio 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 alvo alvo campeão campeão advertir advertir professor professor artista 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 resumo 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 modéstia 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 verbeiro 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 limite 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 mestigais mastigais 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 peru peru God Peru Peru Leicuna 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 Ovo 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 Danificar 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 Calça 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 Gosto 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 Lírio 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 Peru Lacuna Ovo Danificar Calça Calça Gosto Gosto Lírio Lírio Imenso 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 Excelente 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 Manteiga 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 Impressão 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 Calçada 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 caneta 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 arma 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 ovelha 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 pared 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 curiosidade 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 imenso imenso excelente excelente manteiga manteiga impressão impressão calçada calçada caneta 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 arma arma ovelha 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 Presidente Recioso 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 Promessa 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 Amarelo 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 Mobília 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 Evitar 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 1 1 1 1 1 1 1 Fevereiro 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 Fundição 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 Horizonte 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 Presidente Presidente Recioso Recioso Promessa Promessa Amarelo Amarelo Mobília Mobília Evitar Evitar Um Um Fevereiro Fundição Fundição Horizonte Horizonte Choque 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 Revolução 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 Doces 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 Tigela 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 TRAVALHO 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 FRUTE 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 FIUM 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 FEIU 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 VAL 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 Mercado 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 Choque Choque Revolução Revolução Doces Doces Tigela Tigela Trabalho Trabalho Fruta Fruta Fium Fium Feio Feio Vale Vale Mercado Mercado Sagrado 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 Aventura 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 Carpinteiro 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 Tempo 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 Economia 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 Abril 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 Frumiga 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 Ruga 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 Baño 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 Sagrado Sagrado Aventura Aventura Carpinteiro Carpinteiro Tempo Tempo Descarte Descarte Economia Economia Abril 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 Frumiga 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 Ruga 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 Banho 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 Crescimento 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 Insistir 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 Piscadela 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 Simples 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 Segundo 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 Substição 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 Alimentação 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 Alimentação. Advogado. 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 Sobrinho. 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 Religioso. 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 Crescimento. Crescimento. Insistir. Insistir. Piscadela. Piscadela. Simples. Simples. Segundo. Segundo. Substição. Substição. Alimentação. Alimentação. Advogado. Advogado. Sobrinho. Sobrinho. Religioso. Religioso. Espiral. 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 Ombro. Ombro. Mão. 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 Casamento. 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 Umidade. Humidade. 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 Inferno. 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 Quadro negru Quadro negru Quadro negru Quadro negru Netação 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 Semana 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 Perder-se 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 Espiral Espiral Ombro Ombro Mão Mão Casamento 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 Umidade Umidade Inferno 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 Quadro Negro Quadro Negro Netação Netação Semana 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 Perder-se Perder-se Coruja 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 Inverno 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 Alta 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 Glória 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 Escolher 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 Ter 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 Pescoço 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 Cinzento 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 Cérebro 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 Coruja Coruja Inverno Inverno Alta Alta Fotógrafo Fotógrafo Glória Glória Escolher Escolher Ter 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 Pescoço 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 Emoção 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 Desastre 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 Veráto 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 Tepegaiu 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 Lávio 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 Leva, 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 deficiência. Deficiência, deficiência, deficiência. Tesouras, 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 tesouras. Persuadir. 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 Campo. 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 Emoção. Emoção. Desastre. Desastre. Barato. Barato. Tapagaio. Tapagaio. Lábio. 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 Léva. 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 Deficiência. Deficiência. Tesouras. Tesouras, tesouras, persuadir, persuadir, campo, campo, propor, 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 Experiência, 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 Escritório, Escritório 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 Lançar 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 Homenagem Prática 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 Garrafa 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 Ponto 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 Interesse 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 Propor Propor Experiência Experiência Escritório Escritório Lançar Lançar Ganhar Ganhar Homenagem Homenagem Prática Prática Garrafa 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 Perfissão 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 Especial 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 Colocar 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 Proveja 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 Cuidado 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 Hostilidade 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 Respeito 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 adiante 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 cabeça 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 batata 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 profissão profissão especial especial colocar colocar proveja proveja cuidado cuidado hostilidade hostilidade respeito respeito adiante 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 cabeça cabeça batata batata garganta 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 livraria 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 é normal É normal É normal É normal Introduzir 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 Importam 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 Circum 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 Igreja 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 Parece Legal 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 Cobertura 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 Garganta Garganta Garganta. Livraria. Livraria. É normal. É normal. Introduzir. Introduzir. Importam. Importam. Círculo. Círculo. Igreja. Igreja. Parece. Parece. Legal. Legal. Cobertura. Cobertura. Toalha. 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 Lobo. 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 Banco. 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 Presa. 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 Enfermeira. 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 Cris. 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 Girafa 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 Sexta-feira 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 Ferramenta 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 Fogo 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 Toalha Toalha Lobo Lobo Banco 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 Presa 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 Enfermeira Enfermeira Crise 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 Girafa 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 Sexta-feira 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 Ferramenta 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 Fogo 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 Oat 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 RATO MACACO CAPACETE 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 DESGOSTO 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 CAVALO 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 ESTÍMULO 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 SUJO PES 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 MOTORISTA 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 ENTELÉTU 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 Capacete Capacete Desgosto Desgosto Cavalo Cavalo Estímulo Estímulo Sujo Sujo Pés Pés Motorista Motorista Dificuldade 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 Cozinhar 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 Oficial 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 Fresco 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 Confiança 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 Antepassado 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 Concha 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 Veículo 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 Adoração 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 Casa Dificuldade Cozinhar Cozinhar Oficial Oficial Fresco Fresco Confiança Confiança Antepassado Antepassado Concha Concha Veículo Veículo Adoração Adoração Casa Casa Geladeira 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Dentista 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 Ansioso 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 Porco 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 Lavo 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 Estornauta Estornauta Astronauta Circunstância 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 Proteger Proteger Psicologia Geladeira Cartão postal Cartão postal Dentista Dentista Ansioso Ansioso Porco Porco Lavo Lavo Astronauta Astronauta Circunstância Circunstância Proteger Proteger Psicologia Psicologia Seir 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 Oceano 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 Castelo 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 Instinto 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 Língua 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 Copo 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 Difícil 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 Oito 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 Descente 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 Aluguel 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 Sair Sair Oceano Oceano Castelo Castelo Instinto Instinto Língua Língua Copo 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 Difícil 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 Oito 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 Descente 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 Aluguel 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 Satisfeito 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 Transbordar 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 Balé 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 Maconha 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 Liberdade 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 Temporada 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 Perigoso 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 Corrente 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 Independência Independência Calendário 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 Satisfeito Satisfeito Transbordar Transbordar Balé Balé Maconha Maconha Liberdade Liberdade Temperada Temperada Perigoso Perigoso Corrente Corrente Independência Independência Calendário Calendário Terceiro 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 De várias De várias De várias De várias De várias Recuperar 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 Milha 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 Projeto 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 Verde. 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 Monopólio. 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 Moeda. Mueva. 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 Compositor. 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 Terceiro. Terceiro. De várias. De várias. Recuperar. Recuperar. Milha. Milha. Projeto. Projeto. Palco. Palco. Verde. Verde. Monopólio. Monopólio. Moeda. Moeda. Compositor. 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 Germe. 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 Plutão. 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 Alegre. 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 Origem. 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 Maio. 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 Vela. 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 Interruptor. 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 Ler. 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 Simbolizar. 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 Era. 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 Germe. Germe. Plutão. 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 Alegre. Alegre. Origem. Origem Maio Maio Vela Vela Interruptor Interruptor Ler Ler Simbolizar Simbolizar Era Era Saltar 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 Escopo 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 Queimar Instrutivo 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 Explorador 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 História 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 Complex Complexo 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 Novo 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Chuteiras 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 Saltar Saltar Escopo Escopo Queimar Queimar Instrutivo Instrutivo Explorador Explorador História História Complexo Complexo Novo Novo Livro didático Livro didático Chuteiras Chuteiras Concurso 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 Movimento 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 Condutor 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 Mágico 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 Concurso 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 Uniforme Osso 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 Família 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Preconceito 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 Concurso Concurso Movimento Movimento Condutor Condutor Mágico Mágico Colher 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 Uniforme Uniforme Osso Osso Família 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Preconceito Preconceito Transmitir 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 Poder 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 Dente Vente 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 Relíquia 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 Olho 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 Neris. 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 Util. 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 Útil. Misturar. 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 Veja. 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 Transmitir. Transmitir. Poder. Poder. Dente. Dente. Relíquia. Relíquia. Olho. Olho. Segredo. Segredo. Nariz. Nariz. Útil. Útil. Misturar. Misturar. Veja. Veja. Diário. 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 Machucar. 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 Carteira. 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 Banheir. 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 Rocha. 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 Algaria. 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 Concentrave 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 Meçã 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 Estrangeiro 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 Noção 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 Diário Diário Machucar Machucar Carteira 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 Banheiro Banheiro Rocha 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 Alegria Alegria Concentrave 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 Maçã 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Televisão 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 Seguro 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 Conhecimento 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 Panela 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 Residir 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 Residim Residir Grato, 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 alfaiate, alfaiate, alfaiate. Período, 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 período. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, caixa de correio, caixa de correio. Televisão, televisão. Seguro, seguro. Conhecimento, conhecimento. Panela, panela. Residir, residir. Grato, 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 alfaiate, alfaiate. Período, período. Dinheiro, dinheiro. Vestir. 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 Ódio, 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 ódio. Ódio, ódio, ódio. Saia. Restringir, restringir. Restringir, restringir. Acho 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 Rua 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 Murmância 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 Congelando 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 Globo 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 Comédia 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 Vestir Vestir Ódio Ódio Saia Saia Restringir Restringir Acho Acho Rua Rua Ganância Congelando Congelando Globo Globo Comédia Comédia Embergir 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 Médicum 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 Médico Desenhar 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 Setembro 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 Casamento Pijamas 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 Arquiteto 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 Relógio 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 Campanha 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 Saúde 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 Emergir 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 Médico Médico Desenhar 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 Setembro 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 Casamento Casamento Pijamas 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 Arquiteto 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 Relógio 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 Campanha 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 Saúde Saúde Marinha 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 Livro 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 Outono 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 Grau 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 Meleão 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 Quinto 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 Vades 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 Longo 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 Lenda 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 Libra 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 Marinha Marinha Livro Livro Outono Outono Grau Grau Melão Melão Quinto Quinto Vades Vades Longo Longo Lenda Lenda Libra Libra Cinto 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 Largo 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 Lixo 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 Vinho 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 Texta 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 Postela Logo Castela Costela Costela Tormentoso 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 Violinista 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 Cinto Cinto Largo Largo Lixo Lixo Ros Ros Lixo Lixo Vinho Vinho Texta 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 Costela Costela Tormentoso Tormentoso Violinista Aceita 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 Pesadelo 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 Laranja 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 Teoria 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 Cozinha 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 Famoso 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 Ciência 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 Curva 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 Curar 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 Import Importa 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 Importante 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 Aceita Aceita Pesadelo Pesadelo Laranja Laranja Teoria Teoria Cozinha Famoso Famoso Ciência Ciência Curva Curva Curar Importante Importante Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Explicação 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 Teatro 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 Pol 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 Carne 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 Desistir 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 Teto Teatro 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 Cavalaria Remédio 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 Ónibus escolar Ónibus escolar Explicação Explicação Teatro Teatro Polo Carne Carne Desistir Desistir Teto Teto Tênis Tênis Cavalaria Cavalaria Remédio 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 Muito 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 Lagarto 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 Conta Conta Suéter Quinta-feira Lareira 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 Renascimento Obstáculo Ocidental 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 Problema 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 Muito Muito Lagarto 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 Conta Conta Suéter Suéter Quinta-feira Quinta-feira Lareira 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 Renascimento 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 Obstáculo Obstáculo Ocidental Associação Ocidental Ocidental Problema Problema Ajuda 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 infância 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 dom 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 torção 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 facilmente 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 universidade 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 Tensão Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Ilha 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 Voar 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 Ajuda Ajuda Infância Infância Dom Dom Torção 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 Facilmente 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 Universidade Universidade Tensão Tensão Felicitar Felicitar Ilha 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 Voar Voar Base Base Vaz, Vaz, Vaz. Guardenap, 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 Faka. Faka, Faka, Faka. Decorate, Decorate, Decorate. Resultado, Resultado, Resultado. Escrever, 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 Escrever. Permissão, Permissão, Permissão. Semente, 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 Semente. Abóbora 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 Estacionamento 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 Base Base Basis Guardenap 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 Faca Faca Decorate Decorate Resultado Resultado Escrever Escrever Permissão Permissão Semente Abóbora Abóbora Estacionamento Estacionamento Multidão 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 Público 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 Tio 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 Entrada 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 Tio 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 Netureza Gliec Privilegio 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 Criativo 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 Público Tio Entrada Entrada Tornozelo Tornozelo Natureza Natureza Guilherme 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 Lançamento Frase 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 Ambulância 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 Dezembro 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 Escalar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Triste Galinha 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 Caos 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 Despertar 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 Banheira 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 Frase Frase Ambulância Ambulância Dezembro Dezembro Escalar Escalar Muito pequeno Muito pequeno Triste Triste Galinha Galinha Caos Caos Despertar 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 Banheira 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 Romancista 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 Prosperidade Meia-noite 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 Furioso 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 Ouro 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 Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Nove 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 Casar 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 Patriotismo 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 Resoluto 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 Romancista Prosperidade Prosperidade Meia-noite Meia-noite Furioso Furioso Ouro Ouro Diopardo Diopardo Nove Nove Casar Casar Patriotismo Patriotismo Resoluto 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 País 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 Afetar 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 Romance 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 LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO Giz, 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 limão, 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 limão. Vieta, 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 presa, presa, presa. Escala, 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 escala. Toque, toque, toque. País, país. Afetar, afetar. Romance, romance. Romance. Loja de departamento. Loja de departamento. Giz, 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 limão, 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 dieta, vieta, 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 bacto. Presa Escala Escala Toque Toque Pesar 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 Bravura 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 Unificar 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 Ciúms 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 Fácil 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 Nevado 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 Esforço 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 Evuo Evuo Avô Avô Comprimento 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 Pesar Bravura Bravura Unificar Unificar Ciúmes Ciúmes Fácil Fácil Íngrimo Íngrimo Nevado Nevado Esforço Esforço Avô Avô Comprimento Comprimento Foca 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 Aluna 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 Bode 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 Anual 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 Refúgio 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 Tradição 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 Civilização 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Membro 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 Único 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 Foca Foca Aluna Aluna Bode Bode Anual Refúgio Refúgio Tradição Tradição Civilização Civilização Desde a Desde a Membro Membro Único Único Quarta-feira 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 Inicial 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 Borda 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 Darf Darf Garfo 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 Importar 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 Surpreso 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 Fom 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 Carimbo 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 Massante 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 Maçante Aperto 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 Quarta-feira Inicial Inicial Borda Borda Garfo Garfo Importar Importar Surpreso Surpreso Fome Fome Carimbo Maçante Maçante Aperto Aperto Aritmética 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente. Olhar fixamente. Tigre. 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 Compromisso. 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 Pesado. 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 Caloroso. Que lourozo. Que lourozo. Que lourozo. Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Vizinho 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 Mecanismo 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 Conquista 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 Aritmética Aritmética Olhar fixamente Olhar fixamente Tigre Tigre Compromisso Compromisso Pesado Pesado Quiloroso Quiloroso Bem-sustido Bem-sustido Vizinho Vizinho Mecanismo Mecanismo Conquista Conquista Bolsa 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 Pupel 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 Alfaz 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 Cama 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 Cussão 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 Abraço 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 Sentar 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 Refrigerante 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 Garagem Seu 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 Bolsa Bolsa Papel Alface Alface Cama Cama Cossão Cossão Abraço Abraço Sentar Sentar Refrigerante 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 Garagem Garagem Seu Seu Diamante 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 Agricultor 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 Cultura 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 Piquenique 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 Ganho 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 Dia 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 Esvaziar 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 FERA CONDUZIR 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 REPOLHO 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 DIAMANTE DIAMANTE AGRICULTOR AGRICULTOR CULTURA CULTURA PICNIC PICNIC GANHO GANHO DIA DIA ESVASIAR 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 FERA 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 CONDUZIR CONDUZIR REPOLHO 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 SOLTEIRO 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 Perfeito 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 Cometa 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Elementar 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 Fortaleza 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 Sul 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 Chave 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 Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Relance 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 Solteiro Solteiro Perfeito Perfeito Cometa Cometa Pedir Ampostado Pedir Ampostado Elementar Elementar Fortaleza Fortaleza Sul 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 Chave 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 Dez mil Dez mil Dez mil Relance 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 Regra 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 Exposição 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 galo 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 vinho 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 parque 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 paz 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 exercício 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 Helicóptero 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 Justa 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 Precisar 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 Regra Exposição Exposição Galo Galo Reunir Reunir Parque Parque Paz Paz Exercício 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 Helicóptero 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 Justa 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 Po 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 Signific Signific Significar 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 Sorvete Sozinho 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Perna 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 Rã 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 Jirit Jirit Gerir Gerir Individuo 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 Desafio 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 Pó Pó Significar Significar Sorvete Sorvete Sozinho Sozinho Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Perna Perna Rã Rã Gerir Gerir Individuo 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 Desafio 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 Torcer 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 Prazer 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 Solitário 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 Arrepender-se 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 Fígado 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 Robô 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 Estadio 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 Lucura 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 Parada 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 Acreditam 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 Torcer 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 Prazer Prazer Solitário Solitário Arrepender-se 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 Fígado Fígado Robô Robô Estadio 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 Acreditam. Impulso. 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 Trem. 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 Tartaruga. 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 Passar. 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 E futuro. E futuro. E futuro. E futuro. Cofinho. 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 Média. 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 Construir. Construir 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 Febre 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 Café 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 Impulso Impulso Trem Trem Tartaruga 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 Passar Passar Futuro Futuro Cofinho Cofinho Média Média Construir Construir Febre 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 Café Café Propósito 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 Eterno 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 Balão 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 Faço 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 Necessário 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 Espírito 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 Ferver 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 Receber 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 As vezes 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 Frustração 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 Propósito Propósito Eterno Eterno Balão Balão Faço Faço Necessário Necessário Espírito Espírito Ferver Ferver Receber Receber As vezes As vezes Frustração Frustração Forno 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 Vício 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 Chá 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 Nevita Gavita 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 Nadar 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 Morrer Morrer De fome Morrer De fome Morrer Morrer De fome Tímido 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 Ébala 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 Abaixo 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 Avião 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 Forno Forno Vício Vício Chá Chá Gaveta Gaveta Nadar Nadar Morrer de fome Morrer de fome Tímido 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 Abelha Abelha Abaixo Abaixo Avião Avião Monumento 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 Pescaria Centro 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 Prever 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 Refeição 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 Boca 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 Castanho 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 Agonia 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 Demitir-se 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 Espaço 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 monumento monumento pescaria pescaria centro centro prever prever refeição refeição boca boca castanho castanho agonia 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 demitir-se demitir-se espaço espaço frio 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 sobrevivência 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 Passado 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 Portão 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 Irmã 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 Registro 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 Animal 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 Crítica Crítica Calção 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 Chateada 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 Frio Frio Sobrevivência 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 Passado 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 Portão 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 Irmã 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 Registro 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 Calção 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 Chateada 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 Portar Sanduíche 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 Gato Acordado 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 Diferente 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 Pintura 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 Sede 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 Mês 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 Amarbo 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 Simpatia 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 Detectar Detectar Sanduíche 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 Gato 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 Acordado Acordado Diferente 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 Pintura 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 Sede Sede Mês Amarbo Amarbo Simpatia Simpatia Nublado 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 Consciência 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 Mistério 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Suco 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 Piloto 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 Classificação Classificação Jovem 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 Pombo 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 Viagem 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 Nublado Nublado Consciência Consciência Mistério Mistério Em geral Em geral Suco Suco Piloto Piloto Classificação Classificação Jovem Jovem Pombo Pombo Viagem Viagem Juntes 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 Pedra 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 Caderno 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 Tial 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 Leão secretário 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 ervilha 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 Poluíte 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 Função 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 Comando 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 Função 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 Junte-se, junte-se, pedra, pedra, caderno, caderno, leão, leão, secretário, secretário, ervilha, ervilha, poluir, poluir, função, função, comando, comando, quefanhoto, quefanhoto, tarde, 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 empresa, 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 aumentar, 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 chato, 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 colar, 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 peridão, 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 peridão. Pertão Popt 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 Ativo 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 Carteiro 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 Método 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 Tarde 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 Empresa 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 Aumentar 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 Popt Tarde 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 Pópto. 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 Ativo. Ativo. Carteiro. Carteiro. Método. Almirante. 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 Cantina. 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 Balanço. 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 Desapontado. 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 Reino. 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 Mesa. 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 Esquema. 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 Autores. 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 Gravidade. 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 Scenario. 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 Cenário Almirante Almirante Cantina Cantina Balanço Balanço Desapontado Desapontado Reino Reino Mesa Mesa Esquema Esquema Autor Autor Gravidade Gravidade Cenário Cenário Honestidade 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 Leite 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 Gerson Girson 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 Milho 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 Camava 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 Seng 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 Folha Tumulto 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 Orgulhoso 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 Fita 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 Honestidade 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 Leite 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 Guirson 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 Milho 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 Camava 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 Sangue 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 Folha 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 Tumulto 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 Olende Olven Olven Olques Olven Ol numer Olven 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 Pompa 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 Continuar 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 Fócon 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 Médio 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 Melancia 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 Prevalecer 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 Semáforo 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 Quantidade 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 País 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 Hábito Hábito Pompa 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 Continuar Continuar Fócon Fócon Médio 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 Melancia 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 Prevalecer Prevalecer Semáforo Semáforo Quantidade 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 País País Entrar 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 Contraste 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 Terra 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 Circa 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 Cerca Arbacishi Abacaxi abacaci 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 Martz 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 Profundidade 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 Esquerda 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 Cantote 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 Dois 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 Entrar Contraste Contraste Terra Cerca Cerca Abacaxi Abacaxi Marte Marte Profundidade Profundidade Esquerda Esquerda Cantote 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 Dois 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 Cientista 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 poema 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 fumaça a fumaça a fumaça a fumaça reverência 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 transporte 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 botão 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 salto 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 escova dental escova dental escova dental escova dental velho 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 março 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 cientista 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 poema 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 a fumaça a fumaça a fumaça reverência 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 transporte 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 botão botão salto 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 Excelente escova dentar escova dental escova escova velho Velho Março Março Solta 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Negligenciar 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 Beleza 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 Pato 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 Biblioteca 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 Cotevelo 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 Pequeno 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 Quase 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 Limitar 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 Solta Solta Com certeza Com certeza Negligenciar Negligenciar Beleza Beleza Pato Pato Biblioteca Biblioteca Cotevelo Cotevelo Pequeno 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 Quase 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 Limitar Limitar Regul Pequeno Pequeno Cote ire Quase Quase gros Quase 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 Cosa Suelho 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 Rapidez 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 Frequentemente 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 Brilho 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 Literatura 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 Prejuízo 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 Sábado 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 Convite 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 Joia 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 Coxa Coxa Joia 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 Rapidez 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 Frequentemente 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 Brilho 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 Literatura 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 UNIVERSO 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 REPARAR 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 ESPALHO 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 BUMBEIRO BUMBEIRO HONRA 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 DURIDUM 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 FRACO 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 AU LONGO AU LONGO AU LONGO AU LONGO AU LONGO TALENTO 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 PESSAGEIRO 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 UNIVERSO UNIVERSO REPARAR 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 ESPALHO 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 O remote HON-PESSAGEIRO HON-PESSAGEIRO Dorido Fraco Fraco Ao longo Ao longo Talento Talento Pessageiro Pessageiro Inveja 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 Alto 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 Selecionar 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 Camisa 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 Mudança 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 Grosseiro 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 Unânime 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 Ginásio 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 Peito 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 Altura 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 Inveja Inveja Selecionar 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 Camisa Camisa Mudança Mudança Grosseiro 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 Unânime 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 Ginásio Ginásio Peito 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 Altura 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 Em breve 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 Símbolo 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 Hamburger 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 Arte Técnic Técnica Discernimento 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 Azul 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 Estante 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 Salava 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 Microscópio 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 Elefante 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 Em breve Em breve Símbolo Símbolo Hamburger 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 Polar Corda Polar Corda Polar Corda Discernimento Discernimento Azul 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 Estante 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 Microscópio Microscópio Elefante Elefante Auditório 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 Lua 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 Efeito 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 Coragem 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 Corão 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 Colograma 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 Inteligente 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 Mapa 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 Travanhador 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 Pulgada 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 Auditório Auditório Lua Lua Efeito Efeito Coragem Coragem Porão Porão Kilograma Kilograma Inteligente Inteligente Mapa Mapa Trabalhador Trabalhador Polgada Polgada Urso 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 Chaleira 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 Ampliar 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 CONTUDO CONTUDO PROVISTA 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 MIO 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 TOMATE 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 RELÂMPOR RELÁMPOR RELÁMPOR Relâmpago Som 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 Urso Urso Chaleira Chaleira Ampliar Ampliar Educação Educação Contudo Contudo Revista Revista Miel Miel Tomate Tomate Relâmpago Relâmpago Som Som Bombear 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 Contato 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 Primeiro 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 Incomodar 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 Detalhe 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 Alcanso 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 Coisa Unha Chão 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 Ocupado 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 Bombear 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 Contato Contato Primeiro Incomodar 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 Detalhe Detalhe Alcanço 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 Coisa Coisa Unha 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 Chão Chão Ocupado 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 Rápido Estúpido 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 Noivado 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 Incluir 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 Vocação Vocação Sobre 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 Pia 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 Morango 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 Período Período de férias 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 RÁPIDO ESTÚPIDO ESTÚPIDO NOIVADO NOIVADO INCUÍR INCUÍR VOCAÇÃO VOCAÇÃO SOBRE SOBRE PIA PIA MORANGO MORANGO PERÍODO DE FÉRIAS PERÍODO DE FÉRIAS PERÍODO DE FÉRIAS TIA 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 FORTUNA FORTUNA CUPA 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 ERRO 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 SUSTO 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 TÍ BEIN ESTÁ Sebonet Desgraça 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 Processo 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 Aranha 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 Tia Tia Fortuna Fortuna Culpa Culpa Erro Erro Susto 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 Bem-estar Bem-estar Sebonet 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 Desgraça 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 Processo Processo Aranha 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 Ganso 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 Reserva 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 baixo Enigma Governo Orar Orar Galeria 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 Pausa 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 Preocupado 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 Tendência 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 Ganso Ganso Reserva Reserva Baixo Baixo Enigma 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 Governo 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 Orar Orar Galeria 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 Pausa Pausa Peacosa Peacosa Preocupado 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 Tendência 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 Explorar 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 Borboleta 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 Estufa 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 Pipa 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 Leve 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 Quieto 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 Conforto 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 Honesto 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 Exibição 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 Comparecer 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 Explorar Explorar Borboleta Borboleta Estufa Estufa Pipa Pipa Leve Leve Quieto Quieto Conforto Conforto Honesto Honesto Exibição Exibição Comparecer Comparecer Imaginação 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 Transportar 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 Masculino 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 Controlo remoto Músculo 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 Sopa 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 Visão 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 Músico 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 Vejo 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 Imaginação Imaginação Transportar Transportar Masculino 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 Juvenil 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 Músculo Músculo Sopa 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 Visão 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 Músico Músico Vejo 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 Existência 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 permanecer 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 escriturário 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 nuvem 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 rabo 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 branco 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 rejeitar 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 hipocrisia 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 tópico 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 existência permanecer permanecer escriturário escriturário nuvem nuvem rabo branco branco rejeitar rejeitar hipocrisia hipocrisia tópico 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 quatro estômago 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 cura cura criança 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 camisola 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 bravo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Cego 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 Foto 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 Estilo 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 Caminhão 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 Estômago 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 Cura 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 Criança Criança Camisola Camisola Bravo 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 A floresta A floresta Cego 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 Difícil 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 Atrás 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 Biscoito 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 Porcento 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 Sobreviver 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 Amizade 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Cedo 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 Entrega 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 Plantar 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 Difícil Difícil Atrás 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 Biscoito Biscoito Porcento porcento sobreviver sobreviver amizade amizade conto-me mentira conto-me mentira cedo cedo entrega entrega plantar plantar e o trónico e o trónico e o trónico e o trónico armadilha 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 bárbaro 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 grosso 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 empurrar empurrar ainda 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 modelo 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 antigo 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 Eltrónico Eltrónico Cheveiro Cheveiro Armadilha Armadilha Seis Seis Bárbaro Bárbaro Grosso Grosso Empurrar Empurrar Ainda Ainda Modelo Modelo Antigo 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 Audio